Vamos aprender a fazer uma salate da copa? Ele pegou um guardanapo, abriu e em um dos cantos desenhou o roxinho. Amassou outros guardanapos fazendo uma bolinha. Colocou o papel desenhado por cima da bolinha, prendendo com um elástico preto. Dobrou a pontinha para dentro, espetou um palito e tá pronto. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Esse brinquedo vai fazer sucesso durante a copa. Ele pegou uma caixa e recortou um retângulo no fundo das laterais menores. Nas laterais maiores, ele fez seis furos de cada lado. Passou um palito de um lado para o outro e colocou dois prendedores. Repetiu o mesmo em todos os furos e pintou de verde e amarelo, intercalando as cores. Jogou uma bolinha dentro e agora é só se divertir disputando o time amarelo contra o time verde. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Olha essa dica para usar de decoração de Natal. Ele pegou um papel quadrado verde e dobrou na diagonal. Fez vários cortes deixando espaço entre eles, mas sem chegar ao centro da folha. Abriu o papel, passou cola nas pontas das tirinhas. Foi colando as tirinhas no centro, começando das maiores para as menores. Colou um fazinho embaixo e finalizou decorando a árvore. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Olha que dica legal para as crianças no Natal. Ele pegou uma tampinha e preencheu com massinha apenas a metade. Usou uma tampinha para fazer dois círculos e um papel branco e recortou. Decorou fazendo um bonequinho de neve. É só soltar a criatividade. Finalizou colando a parte de baixo na tampinha, deixando a massinha para baixo. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Dica de brinquedo reciclável para fazer no Natal. Ele pegou um rolo de papel higiênico, amassou e fez esse desenho que vocês estão vendo na tela. Recortou, abriu o rolo e fez essas dobrinhas simulando os chifrinhos e também dobrou o corpinho. Pintou de marrom e finalizou decorando a rena. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Essa é a dica de brinquedo mais fácil de todas. Ele recortou um triângulo de papel e passou um palito de dente da ponta até o centro embaixo. Pegou uma tampinha, colocou massinha dentro e espetou o palito formando um barquinho. Pronto! Só colocar na água e se divertir. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Olha que divertida essa dica! Em um papel verde, ela recortou um círculo de 15cm, dobrou ao meio e fez um furo bem no centro. Fez dois olhinhos, colocou próximo ao furo central e decorou com um roxinho de sapinho. Pegou um papel vermelho de 25x5cm e colocou fita dupla face nas três extremidades. Pôs um canudo na ponta, dobrou ao meio, fechando o papel e enrolou a outra ponta. Abriu a boca do sapo, passou o canudo por dentro e colou uma fita adesiva para prender a língua. Finalizou colocando as patinhas, mas também poderia deixar sem. E pronto! Só soprar! Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Bora fazer uma garra que pega bolinhas? Ele pegou um copo de papel, recortou dividindo em seis partes, abriu o copo e removeu uma parte de cada lado. Dividiu a ponta de um canudo, colou no centro do copo e dobrou cada tira ao meio. Pegou outro copo, fez um furo no fundo e passou o canudo por dentro. Pronto! Agora é só se divertir pegando objetos leves. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Olha essa dica de porta canetas reciclável. Ele pegou uma garrafa e recortou ao meio. Passou fita dupla face e cobriu a garrafa com papel amarelo. Colou duas tiras pretas na parte de baixo. Colocou os olhinhos, a boquinha e as anteninhas. Finalizou colando as asinhas atrás. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Olha que divertido esse coelhinho pula-pula. Ela começou separando uma garrafa, pegou um rolo de papel higiênico, dobrou ao meio, desenhou um coelhinho, recortou e decorou. Fez um furo na tampa da garrafa, pegou um canudo, fechou uma das pontas com fita adesiva e colou o coelhinho. Passou o canudo pela tampa da garrafa e colou algo para evitar do canudo sair pelo furo. Agora é só fechar a garrafa, apertar e se divertir vendo o coelhinho pular. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas. Gostou? Deixa seu like, salva e me segue para mais dicas.